Eu vou chegar por cima dessas arapias. Elas acham que estão abalando aí voando? Surpresa! Cadê a outra? Ah, cadê a outra? Eu vou descer e não vou ver onde ela tá. Ai, onde é que estão os caras? Tem uns caras agora. Vamos fazer o carinho aqui. Música 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 Seguinte galera, eu tô aqui no Covil da Guerra e hoje eu vou fazer um vídeo só de exploração do mapa aqui. Vamos fazer algumas atividades, alguns desafios, alguns baús. Vamos dar uma limpada no mapa hoje porque eu tô meio sem tempo pra jogar e daí eu não fiz nada dessas coisas. Música Então, olha só, vocês já estão vendo que eu mudei a cor do Eósforo, né? Pois é, da configuração 1. Eu botei ele mais branco do que azul porque eu achei que o azul tava muito dominante. E também eu mudei a montaria da configuração 1. Agora vai ser o guardião, esse Pegasus dourado aí. Porque se vocês se lembrarem lá na tumba dos heróis, tinha umas estátuas de Pegasus dourado lá. E teve alguém no vídeo passado que disse que talvez fosse uma boa ideia, daí eu até que achei boa ideia. Porque combina com o dourado da armadura, né? E daí o... O Profecia eu botei na configuração 3 por enquanto, porque hoje na configuração 3 estaremos usando aí um outro visual de armadura. Que é o visual da armadura... Cadê? Aqui, ó, armadura de Afrodite. Terceiro visual ali. Grinalda de Outono é o nome do Elmo, certo? Como é Afrodite, é um negócio mais cheio de flores e tal, né? E aqui acompanha, né? Ó, conjunto de armadura de Afrodite, abrigo do Outono. Vai liberando umas folhagens aí no negócio. E a asa, eu botei aquela asa que também vai liberando umas folhas. Que eu acho que essa asa é exatamente conjunto com essa armadura, né? Que tá vendo ali que tem tipo uns chifres ali no Elmo? E eles são rosas. E a ponta das asas é rosa também. Então, eu acho que tem tudo a ver aí. Ó, até a cor das folhas é igual, ó. Eu acho que essa asa é justamente pra combinar com esse visual de armadura. O visual, né? Porque a armadura em si eu não troquei. E o eósforo, dessa configuração, eu botei o nosso querido eósforo carnívoro. Visual, né? Porque o eósforo normal é o do atributo, é o eósforo enferrujado, né? Que recarrega a vida. Ok? Então é isso. Vamos ver se a gente usa mais essa aqui hoje, né? Bom, o que a gente vai fazer então? Hoje, vamos explorar o mapa, como eu disse. Poderemos começar aqui, pegando essa ambrosia. Aqui é dentro de uma fortaleza. Eu não quero fazer isso aqui por enquanto, eu vou deixar isso aqui pra outro vídeo. Mas tem algumas coisas aí pra fazer ainda. Eu vou pegar essa ambrosia aqui primeiro. Depois a gente vai... Aqui é o desafio da lira gigante, ó. Tem que fazer as liras pequenas. Tem um ali, ó. A gente pode fazer. É, vamos fazer isso aqui. Depois a gente vai aqui e depois a gente vai aqui e aqui. Tá aí, ó. Então é laranja, vermelho, roxo e verde. E tem uma outra marcação aqui. Ah, é do baú noturno que eu deixei lá. Ok. Tá. Então agora vai estar cheio de ponto no mapa aí. A gente não pode se confundir. É laranja primeiro. Onde que tá? Ah, já tô vendo, já. Aí, ó. Eu não tenho um eósforo exatamente rosa. Senão eu botaria mais... Tá combinando até. Tá vendo ali? Tá na mão da estátua. Eu vou tentar mergulhar direto no negócio. Será que eu acerto? Aqui. Aí, passei. Passei, passei, passei. Vira pra lá, minha filha. O problema é que pra fazer a curva não é uma coisa tão simples. Nossa, tava alto ainda. Uh, quase que eu caí no meio dos dedos. Tá aqui, a ambrosia. E é claro, né, que os visuais das armas, eu dei uma mudada ali pra meio que combinar ali. Vermelho, amarelo, rosa. Tá. O próximo era o... A marcação vermelha. Meu Deus, eu caí pelo meio dos dedos. Tá, é aqui, ó. Não sei se vai ter treta. Olha, aqui tem uns semi-deuses. Aqui vai ter uma treta. Vocês querem ver? Quando eu pisar ali... Eu vou até mudar pra outra configuração. Quando eu pisar aqui vai ter uma treta. Vocês querem ver? Por antes, eu lutaria por Tifão se ele pagasse a pensão dos meus filhos. Mas que é isso? Que mercenário? Se eu morrer, leve-me à casa do sol nascente. Não vai aparecer ninguém aqui pra tretar com vocês? Quando eu, eu fico perto desses caras... Aí, ó. Deixa que eu já elimino esse cara aí pra você. Agora. Ah, tem um minotauro ainda. Nossa, o minotauro eliminou um cara. Droga, não acertou a investida de Atena. Droga. Tomara que Zeus me torne um deus de verdade. Eles são semi-deuses, né? O semi-deus é o filho de um deus com um humano, né? Ou com alguém que não seja deus. Eu não entendo muito bem essa parada. Mas ele é metade deus. Ok. Tá, tem umas arpias. Então, nós vamos usar a nossa querida configuração de combate aéreo. Eu vou chegar por cima dessas arpias. Elas acham que... Que estão abalando aí, voando. Surprise! Cadê a outra? Ah, cadê a outra? Eu vou descer e não vou ver onde ela tá. Tá aqui. Ai, onde é que estão os caras? Tem uns caras agora. Eu vou descer e não vou descer. O que está acontecendo ali? Rebati. O cara caiu. Fênix se sentiu minúscula ao passar pelos dois gigantes. Eram tão grandes que desafiavam os deuses. Ameaçaram esmagar o Monte Olimpo sob outra montanha. Ah, tá. Agora eu sei que essa história é ficção. Ok, agora vamos ver como é que resolve aqui. Pelo que eu sei, na mitologia grega, tem vários tipos de seres, de divindades. Tem os deuses, né? Tem os titãs, que eram meio que rivais dos deuses, sendo que o Prometeu é um titã e o Zeus é um deus, né? E tem os gigantes também. Que eu acho que o tifão, ele não é um titã, ele é um gigante. Eu acho que é isso, tá? Eu não sei direito a mitologia, tá? Se alguém souber, com certeza, fala aí. Tá, agora como é que é esse negócio aqui? Tem um monte de botões aí, travados. E tem três negócios ali, ó, que tem que acionar. São três botões que estão travados? São três botões que estão travados. Agora a gente tem que descobrir como que é. Vamos subir aqui pra ver. A lira tá ali dentro, ó. A lira pequena e tem um baú ali também, ó. Tá, por que que tem esses degrauzinhos aqui? Eu não sei. Não sei que eu tô subindo por eles. E agora, cara? Agora a gente tem que analisar aqui o negócio e ver se descobre isso aí. Talvez seja lá dentro. Deixa eu ver. Eu não vejo nada ali dentro. Eu só vejo o baú. E a lira tá aí dentro também, ó. A lira pequena. Tá, a solução do negócio não é aqui por dentro. Pelo menos eu acho. Será que a solução tá nessas estátuas aí? Vamos dar uma olhada. Como eu falei pra vocês... É... Tá aqui, ó. Ah, olha só. Os caras botaram um vaso na frente pra gente não ver de lá. Mas são muito sacana. Ali, ó. Tem outro ali, ó. Tá vendo? Eu tenho que buscar fogo. Ah, teve alguém que perguntou. Teve alguém que perguntou em um vídeo. E se eu acertar a mim mesmo com a flecha de apolo? Vocês vão ver agora. Olha só. Tomei três barrinhas de dano. Então é isso que acontece. Eu me dou dano em mim mesmo. Tá. Vamos buscar o fogo ali. E vamos tacar fogo ali. Só que eu não sei se são só esses dois, né? Eu olhei muito superficialmente. Agora, onde que era o negócio? Aqui. Tem uns arapias lá no fundo, lá. Liberou alguma coisa? Liberou, né? Liberou um botão. Dois botões. Então significa que tem mais um negócio que eu não vi. Que tem que... Tacar fogo. Será que tá ali dentro do barquinho? Aposto que tá ali dentro do barquinho. Não tava. Ué. Ah, tá ali, ó. Escondido atrás de um vaso novamente, né? Os caras são muito sujeiras mesmo. Ah, e será que eu consigo fazer a volta aqui? Consigo. Pronto. Agora é só apertar os botões e partir para o abraço. Pensei que não ia abrir. Baú primeiro. Ok, e agora vamos ver a combinação dessa primeira lira aqui. Dois, três, um, quatro, dois, quatro. Meu Deus. De novo. Dois, três, um, quatro, dois, quatro. Tá. Eu não vou copiar agora. Depois eu copio quando eu estiver editando o vídeo. Ok. Onde que tava a próxima marcação? A minha próxima marcação é essa roxa. Nossa, vamos ter que escalar agora. Será que vamos ter que escalar? Eu vou dar uma investigada por aqui do barco, né? De repente tem um ventinho amigo daqueles que nos joga pra cima, né? Ó, tem um ventinho ali, mas é um que joga só pro lado. Pô, e aqui é mais alto ainda. Tá, eu vou subir por aqui mesmo. Eu nem ia fazer vídeo hoje, cara. Esses últimos dias eu tô desanimado. Eu tô com um problemão na minha cozinha lá. Não venho ao caso eu falar aqui o que que é, mas é um problema chato. E eu nem ia gravar vídeo hoje, mas como eu tô jogando aqui pra meio que me desestressar dos problemas, eu resolvi gravar aí, né? E daí pra não deixar o canal parado, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque o algoritmo do YouTube castiga muito o canal da gente se a gente deixa o canal parado. Tá, peraí, onde é que é? É embaixo? Vocês viram que tá apontando pra baixo? Ó, 47. Ó. Eu vou seguir nessa linha aqui, ó. 20, ó. Tá vendo? Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Agora, onde é a entrada? Aqui? Ah, é aqui. Tem uma escadaria ali, provavelmente tem uma porta. Bom. Nossa, tem umas coisas meio complexas ali, hein? Lá tá a lira pequena, ó. Só tem carinha pequena aí? Então, vamos para a treta. Vou puxar aquele cara pra mim. Vou dar uma pedrada naquele cara. Ele nunca mais vai esquecer. Nossa, eu nunca mais vai esquecer mesmo que ele morreu direto. Quando o Fênix entrou na clareira, havia um sentimento de perda no ar. Perda e guerra. Dá pra ter um ataque. Ela tava muito perto e não consegui. Por qual motivo? Esses braseiros podem acender novamente. São símbolos da Guerra de Troia. E das chamas de vida que se extinguíram no campo de batalha. Ah, eu tentei ficar neutro na guerra, sabe? Não queria ficar do lado de ninguém. Até era vestir aquele cinturão mágico e me convencer a ir com tudo em Troia. O que é isso? Ok. Tem que botar fogo em tudo? Eu acho que não é em tudo. Olha isso aqui. Nós temos... Olha só. Olha isso aqui. Tá vendo? Aqui é o gabarito do negócio. Tá vendo? Tem fogo naquele elmo virado para a direita. Tá vendo? E aqui não tem fogo no elmo que tá virado para a esquerda. Então, a gente tem que acender, logicamente, os que estão virados para a direita. Certo? Então, seria... Como se fosse um teclado de telefone. Seria o 9, o... O 4, o 6 e o 1. É isso, né? Bom. Só que eu tô de cabeça para baixo aqui, né? Então, tô vendo ao contrário. Então, o 9 é esse aqui, ó. O 9. O 4. O 6, né? E o 1 vai ser o primeirão lá. Vendo de cabeça para baixo. E é isso aí. Tá onde que é a frente aqui? Vamos ver aqui. 3, 1, 1, 2, 4, 3. Meu Deus, são longas as sequências aqui no Covil da Guerra, hein? Vamos ver de novo. 3, 1, 1, 2, 4, 3. Tá. Depois eu anoto quando eu estiver editando o vídeo. E aqui deve estar o baú, né? Porque, assim, ó. Geralmente, onde tem uma lira pequena, tem um baú normal também. Geralmente. Nem sempre. Também não sei. Talvez seja sempre. Mas eu não posso garantir. Porque eu não me lembro direito. Mas na maioria tem. Então, pronto. Já fizemos 2 liras. Só que são 4 liras aqui, se eu não me engano. São 4 liras. Deixa eu mudar aqui a configuração. Só para a gente pegar 4 ao invés de 3. Eu não me lembro aqui exatamente. São 4 liras. Eu fiz essa de baixo e fiz essa aqui agora. Tem uma outra. Tem uma outra lá dentro da fortaleza. Aquela. Então, nós vamos ter que deixar para lá. E tinha uma outra. Não tinha. Não. Acho que eu estou viajando. São 3 mesmo. Ou então eu não estou vendo no mapa, hein? Ó. Eu fiz essa e essa. E tem mais essa aqui. Está vendo, ó. Ah, não. Tem uma outra ali, ó. Perto do baú noturno. Ótimo. Então, vamos aqui, ó. Ok. Como vocês veem, eu já fiz essa câmera do tártaro. Tá, peraí. Eu quero fazer a lira. A lira? Não, o mapa. A lira está aqui, ó. Está vendo? Tem um baú normal junto. Ah, eu... Quando eu vim fazer... Quando eu vim fazer essa câmera do tártaro, eu mexi numa alavanca aqui, ó. Deixa eu ver se ficou feito o esquema que eu fiz aqui. Ficou, ó. Está vendo, ó. Que está ligado o negócio ali. Provavelmente tem a ver com a lira. Pequena. O cara ligava isso aqui e tinha uns lasers ali, ó. Ativava uns lasers e a gente tinha um tempo para passar e ligar aquele negócio. E eu fiz. Não sei... Não sei porquê. É o que eu estava fazendo, mas eu fiz. Então, tem a ver com a lira pequena. Então, provavelmente... Deixa eu ver uma coisa. São quatro. Está vendo? São quatro ali, ó. Eu fiz um. Quando eu não estava gravando. Ok. Vai ter uma galerinha. Olha o... Tá, dessa vez eu vou usar o... Ah, o outro está aqui, ó. Eu vou usar a furtividade para a gente limpar esses caras mais rápido. Senão é capaz de não dar tempo de a gente fazer isso aqui. Ainda mais que tem... Ah, não. Esse cara aqui não vai morrer na primeira. Vou deixar ele por último. Porque se eu bater nele... Você sabe, né? Se eu bater no cara... Quando eu estou na furtividade e não matar... Eu perco a invisibilidade. E aí os outros vão me ver. Eu vou deixar aquele cara por último. Ele não vai morrer na primeira. Ó, ali tem um outro negócio daqueles. Eu já vi onde tem mais um. E agora matamos esse cara aí que deve ser o último. Ele vai congelar na pancada. A gente muda a configuração. E detona com ele. Não precisa também. Olha só isso. Vou dar uma martelada desse início. Vai. Mas... Vamos mudar a configuração de todo jeito, né? Para a gente usar a configuração aquela. Senão a gente ia acabar... Mudando a configuração e não usando ela no vídeo, né? Tá, vamos lá. Então. Eu já vi onde estão os negócios, mais ou menos. Agora a gente tem que ver como é que funciona aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, quase que eu bato no laser. Tinha que pegar o bloco, tá vendo? Mas eu resolvi com a estátua. Então, mais um resolvido. Agora, onde tem mais um aqui? Foi esse? Aquele que eu fiz sem gravar. E esse aqui? O que a gente tem que fazer aqui? Meu Deus! Nossa, tomei dano. Apareceu um laser ali do nada. Na volta do negócio, eu não prestei atenção. Tinha que pegar o bloco. Para botar aqui, ó. E fazer uma defesa para o laser. Sabe? E aí pular por cima do bloco. Mas, como eu tinha o negócio lá. É... A habilidade, né? Para passar pelo laser. Tá, então. Agora deve faltar só um cristal. Eu tomei um dano. Eu vou usar uma poção. Depois eu faço poção lá no Salão dos Deuses. Ou em algum caldeirão da Circe. Tá. Ahn... Onde que tá o próximo? Agora tem que achar o outro negócio. Meio confuso isso aqui, hein? É esse aqui que eu vi que tava fechado, ó. Esse aqui eu não fiz. Ok. Vai pra lá, profecia. E vamos fazer esse aqui, então. Ó, se eu não faço isso... Eu já tomo um dano fatal ali. Ah, meu Deus! Ah, e agora? Tá, peraí. Agora não dá, meu. Tá vendo? Agora eu serei obrigado a usar o bloco pra defender aqui, senão não tem como, cara. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aí a questão é... Cara, só isso não vai... Ah, mas tem coisa lá em cima. Tem coisa lá em cima também. Ah, tem outro bloco ali, ó. É, só com um bloco não ia dar. É, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais complicado. Não, não era pra fazer isso, filho. Bota esse negócio aqui. E puxa aquele de lá. Ui. É ruim, hein? Eu vou testar aqui, né? Caso eu tome dano, eu não morro porque tem a benção da Afrodite. Mas dá, assim dá pra gente passar. Vamos lá tentar fazer o negócio. Era pra ficar invisível. Pronto. Tomei dano? Não. Tá, então agora tá resolvido. Puxar o profissírio. É, esse aqui foi um pouquinho mais difícil, né? Tu não entra aí. Não quis entrar. Acho que você vai reconhecer a dedicatória a Cicno, filho cruel de Ares. Cicno, aquele bebê chorão foi derrotado por Heracles em uma luta justa. Ares ficou irritado porque não concordei com uma revanche. Cicno também se tornou vingativo. E criou o péssimo hábito de construir templos com os ossos de viajantes inocentes. Nossa, gente boa pra caramba, hein? Tá, vocês viram ali que nós vamos ter que fazer uma sequência que não tem pista. E vai ligar uns lasers ali, meu amor. Ai, ai, ai. Ah, os lasers é só pra nos dar a pista, então de boa. Vamos ver. 3, 1, 4, 2, 5. 3, 1... Não, é 3, 1, 4, 2, 5. Tá, desculpe. Desculpe! 3, 1, 4, 2, 5. E agora? 1, 2, 1, 3, 2, 4, 5. De novo. 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5. Tá. E o baúzinho. Beleza, vamos encerrar por aqui, porque já estamos estourando o tempo, tá? Então, essa aí foi uma exploraçãozinha aqui no covil da guerra. E o baú? Tchau, tchau, tchau.